Se você pensa que chega de madrugada Eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir Vou fazer tudo pra você perder o sono, me tira, deixa abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola, de repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia, gente nessa agonia, porque eu vou bolir Eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir, eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir Se você pensa que chega de madrugada dizendo que não quer nada, meu bem, se dando Não adianta se deitar na rede, porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bolir, eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir Vou fazer tudo pra você perder o sono, me tira, deixa abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola, de repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia, gente nessa agonia, porque eu vou bolir Eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir, eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir Se você pensa que chega de madrugada dizendo que não quer nada, meu bem, se enganou Não adianta se deitar na rede, porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bolir, eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir Vou fazer tudo pra você perder o sono, me tira, deixa abandono, vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola, de repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia, gente nessa agonia, porque eu vou bolir Eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir Eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir Eu vou bolir, bolir com tu, eu vou bolir